Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Alfenas revela melhora na Covid-19. Olha, de Minas com a onda roxa, Graziele Raposo, ela vai trazer as informações. Ela vai trazer as informações. Grazi, passa a inchada, Grazi. Segundo a pesquisa divulgada pela Universidade Federal de Alfenas, houve melhora nos casos da Covid-19 no sul de Minas com a onda roxa. A pesquisa foi divulgada agora e apresentou números bem importantes. Segundo as informações dessa pesquisa, o número de casos diminuiu no sul de Minas com a onda roxa, mas o número de óbitos e internações, infelizmente, ainda continua subindo. Essa pesquisa revelou que três cidades do sul de Minas ainda apresentam números preocupantes. Três Pontas, Passos e também a cidade de Pouso Alegre. A pesquisa da Unifal, inclusive, fez uma projeção para a cidade de Pouso Alegre, que até o começo de maio, a cidade ainda pode apresentar pelo menos 30 óbitos e 103 internações. É claro que isso é uma projeção. Segundo a pesquisa, Varginha está na estabilidade da doença.